Mais uma amarração bem concluída. Amor voltou. Macumba boa é assim. É gritando em cima. É fazendo a verdadeira bruxaria. Olha essa efeitiçaria, porque aqui é a macumba do Cantagalo. Patrão, Ferra Brás, Satanás e Luz de Fé. Patrão, Ferra Brás. Eu queria agradecer muito ele. Patrão, muito obrigada. Me ajudou muito. Muito obrigada.